Vou contar pra vocês agora, pro Brasil todo, eu não tinha tido chance ainda de contar pra todo o Brasil por que que eu escrevi a música do garçom. Sabe por que eu escrevi a música do garçom? Porque homem não presta. Tem mulherada pra me aplaudir. Homem é safado. Homem é mentiroso. Homem é infiel. E homem é frouxo. Homem pensa que pode fazer tudo e que mulher não pode fazer nada. Aí homem chega no trabalho e diz, ontem eu saí com o Paula, anteontem saí com o Martinha. Homem nunca chega no trabalho e diz, ontem eu peguei um cara transando com a minha mulher. Homem adora chifrar. E no dia que leva um chifre, fica doido, quer bater na mulher.